Eu já passei por quase tudo nessa vida Deixa a vida me levar Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como o que tenho vivo, de mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar...